Um simples gesto, uma simples ação O prazer de querer ajudar Solidariedade e compreensão No sentimento de amar Um dia Jesus Cristo nos ensinou Que o maior mandamento é o amor Seja um instrumento da boa vontade de Deus Resgatando vida Sentimento, amor Por amor ao próximo Sentimento, amor Move o coração de Deus Sentimento, amor Resgatando vida Sentimento, amor Centro de Recuperação Sentimento Novo Ensinando gente a gostar de gente e de si mesmo 7536164033 3 3